Bom, primeiro é engajar as bancadas do Congresso Nacional, a bancada cearense, a bancada de todos os estados do Nordeste para que intervenham nesse debate sobre fusão com o BNDES. Pelo contrário, é fortalecer o Banco do Nordeste do Brasil, é mostrar, apresentar ao Banco do Nordeste do Brasil que se aqui e acolá, porventura, tiver tido algum equívoco, que seja corrigido o equívoco, mas que não se acabe com a instituição. A ideia, Edson, é daqui na semana, na semana que vem, a gente trazer todos os envolvidos nessa discussão do BNDES aqui para a Semana do Ceará, um debate bem amplo com todos, para levar aí sim uma carta proposta para os nossos deputados federais. Os nossos, que eu digo, os do Nordeste, os deputados federais do Ceará, que são 22 e por aí vai. A ideia é debater e, desse debate, produzir um documento para que seja replicado em todos os parlamentos do Nordeste e lá na Câmara Federal.